Oi, gente, muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte dessa quinta-feira, que vai falar de crítica. Me diz, essa palavrinha para os gremistas soberanos, incríveis, perfeitos, são os nossos críticos preferidos. Vocês. Quer ver? Coloca na tela aqui pra mim, ó. Pesquisa rápida que a gente fez. Eu odeio o Globo Esporte. É bom ver que ninguém é imune à crítica, né, gente? Só tem que pegar leve, vamos com calma. E já que a gente tá falando em crítica, esse cara aqui, hein, ele chegou cheio de elogios, rodeado de muita expectativa. E agora, quase cinco meses depois, mudaram os sentimentos. E atenção, torcida gremista, quem é que tá louco pra voltar a ver um jogo na arena, meu povo? O Grêmio divulgou mais detalhes da venda de ingressos pra partida contra o Esporte no domingo. O Fernando Becker vai conversar ao vivo com a gente pra nos contar como é que vai ser esse retorno, Fernando, num lugar lindo aí. Boa tarde, Fernando. Dores, gente, o Flamengo do Renato Portaluppi tá classificado pra final. Ah, o a gente vai ter na Libertadores, né? São só os dois últimos campeões da América. Tá bom pra ti? Flamengo e Palmeiras, dia 27 de novembro, em Montevideo. A final da Copa Sul-Americana também vai ser em Montevideo, mas no dia 20 de novembro, e também pode ser toda brasileira. O Bragantino já tá lá, despachou o libertado pra Americana pela primeira vez, os Braga Boys. A outra semifinal vai ser decidida hoje, entre Atlético Paranaense e Penharol do Uruguai. O Atlético tem a vantagem, porque venceu o primeiro jogo por 2x1, grandes chances de final brasileira. No próximo bloco tem o Inter e o lado esquerdo do time. É só...